Viver é mais que sonhar. Fazer a diferença ao abrir o coração. Reconhecer nossos sentimentos com atitudes. É mostrar o quanto você é importante no dia a dia. É uma família unida, feliz ao chegar em casa. Há também as superações, as indiferenças, tudo por um bem maior. Barreiras, tropeços que se entrelaçam em lágrimas. Servindo para mostrar o amor que temos. Tudo tem um porquê, um futuro a seguir, a alegrar. É o caminhar, o abraçar, o aperto firme de uma nova energia. É ser contagiado por uma tradição. É viver uma paixão que jamais vai se separar. Uma legião de muitos por muitos, por uma unidade. O aplauso motiva, empurra, coloca o preto no branco. Discutir, lidar com as diferenças faz parte, constrói. Aonde fores, estou contigo. Ser mais querido está no orgulho, no peito, no manto sagrado. Ser mais querido está no sorriso, na adversidade, na união. A fé renova o sentimento mais puro. Mostra como é bom estar contigo. É a intensidade de quem ama, sem medida, que vai até o fim. São sinergias, paixões, máquinas, momentos únicos e agradecimentos. Chegou a hora. Vamos até o fim. Por um amor, por um bem maior. Estou contigo, ABC. Assinado sua torcida. Alô, alô, frasqueira, torcedor alvinegro. Seja muito bem-vindo a mais um programa da TV ABC. Sabe de onde é que a gente está falando, amigo? Arena das Dunas, palco de Natal para a Copa do Mundo. E se teve Copa, você está vendo aí os uniformes das seleções que jogaram aqui em Natal? Está tendo muito mais ainda TV ABC, tá bom? O programa de hoje está super especial, com conteúdos exclusivos para você. Se liga aí o que vai rolar. Uma entrevista exclusiva com o nosso maior ídolo. O craque Alberi falou sobre sua carreira, a torcida alvinegra, jogos memoráveis e muito mais. Conheça os ganhadores da promoção Pai Mais Querido. Beatriz e o paizão Raimundo não só receberam os prêmios, como puderam acompanhar o treino de pertinho. Nossa equipe foi para o meio da frasqueira entender essa relação de amor do torcedor com o mais querido. E saber de que forma eles ajudam o clube. Você sabia que uma das revelações da Série B do Campeonato Brasileiro é do ABC? Conversamos com o lateral Marcílio sobre esse momento especial na sua promissora carreira. Viu aí, né? Conteúdo exclusivo, tudo muito bacana para você, torcedor ABCdista, que também é assinante do canal Premier. E deixa eu só explicar. A TV ABC está sendo na Arena das Dunas porque essa aqui é a segunda casa da frasqueira, né, meu amigo? Você sabe disso, que além do frasqueirão, aqui o torcedor alvinegro se sente muito bem. E o ABC está mandando os seus jogos da Série B aqui também. Então, aproveita que a TV ABC está no ar e hoje é dia de treino. A partir de hoje, a TV ABC exibe uma série de reportagens especiais. Na verdade, são entrevistas com aqueles que fizeram história pelo clube. Eu estou falando dos nossos maiores ídolos, os craques alvinegros. E para começar, um cara que foi bola de prata pelo ABC, que jogou mais de uma década defendendo a camisa do alvinegro. Eu estou falando de Alberi José Ferreira de Marcos. Olha, passaram tantos jogos importantes na minha vida, eu jogando pelo ABC. Teve a do Treta, que foi... O ABC ganhou de três contra o América. No antigo Machadão. Esse foi de grande importância e veio muitos outros melhores ainda. Contra o Santos, contra o Flamengo. Porque são histórias que ficaram marcadas, não só por mim, como também pelos torcedores que estavam lá assistindo. Porque eles viram, eles iam para campo, para campo, para ver as jogadas dos jogadores. A gente que joga futebol, eu falo por mim, não falo pelos outros. Na época que eu jogava futebol, eu me assumia tudo o que eu fazia. Porque eu procurava ser um profissional, exemplo, e fazer tudo aquilo certo dentro de campo. Vamos jogar contra esses clubes todinho, como o Flamengo, o Fluminense. E isso ficou na história. O Internacional, o Atlético Mineiro, na época do Reinaldo, que o Reinaldo era fenômeno mesmo. Depois de Reinaldo veio o Romário, entendeu? Aí, essa aqui marca muito a história da gente, daquela época, porque eu joguei com grandes jogadores de futebol. E hoje, hoje eu digo para os meus colegas, eu digo, eu fui muito feliz em nunca disputar uma Série A, nem Série B, nem Série C. Eu disputei o Campeonato Nacional. Esse é o orgulho que eu levo comigo. Hoje eu tenho que trabalhar com a divisão de base, os clubes de base, botar esses garotos que estão aí doidos para viver a profissão, o sonho deles, e não realizam. Porque é triste. Eu mesmo nunca pensava em ser um jogador de futebol. Foi Deus que me mandou. Eu estou aqui até hoje, graças a Deus, porque Deus me mostrou o caminho que eu devia seguir, porque eu devia seguir outro caminho. Mas, seguir o futebol, porque, graças a Deus, agradeço muito aos clubes que passaram. Para escolher um gol histórico, eu acho que foi contra o Botafogo, que foi uma falta que o goleiro nem se mexeu, que são uns gols muito difíceis de fazer. Olha, um que teve contra o Botafogo do Rio, que foi dois a um, uma barreira, que fizeram a barreira, o goleiro, não sei se era o Mirajara. Aí eu olhei para ele, ele ficou para lá e para cá, dentro da trava, né? Eu ameacei, batei, ele foi para um canto, eu botei a bola lá no outro, por cima da barreira, ele não chegou perto, ficou parado. Esses são os gols que matam o goleiro do coração. Porque o goleiro quer isso e muda. A sensação de entrar num campo lotado, casa cheia, é um orgulho de mostrar o seu bom trabalho. Porque a torcida ali, não é só uma ou duas pessoas olhando. São mais de 50 mil olhando aqueles jogadores para que ele faça o melhor. A torcida é maravilhosa. Olha, se não fosse a torcida, não existia time de futebol. Porque a torcida do ABC, de todos os clubes que eu passei, eu achei uma coisa fora de sério. Eu pensei que não ia atingir aquilo que, em uma torcida, mudar para outra torcida. Porque em todos os times que eu passei, eu fui ídolo do clube, ídolo dos torcedores. Se o ABC perdesse, eu não saía de casa. Não saía de casa. O ABC perdesse, eu ia para casa e não saía. Na segunda-feira eu não saía, só ia treinar. Hoje, por que eu fazia isso? Porque era para me cuidar mais, para repousar mais, para reconhecer algum erro. Porque quem erra, não é só um, erra todo mundo. Quando eu entrava de campo, era aquele espaço que Deus mandava jogar, todos os jogos bem. E com isso foi que eu consegui obter tudo aquilo que eu tenho hoje, jogando meu futebol. E prestando bom serviço aos clubes que passei. Mas só que o ABC é um time que a gente gosta. É um time do povo. É um time sem aquela história, sem frescura. E todo mundo gostou do ABC. Você vê, tem muita gente que vem do exterior, que vai ver o jogo do ABC, procurar saber o que é ABC. Aí chega lá e vê o ABC. Você era bom jogador. Tinha muitos jogadores na minha posição. Tinha César, tinha Tostão, tinha outros e outros lá. Muitos bons. Tinha Dario também na época. E eu cheguei lá atingindo os pontos, porque eu acho que todos os jogos eu joguei bem jogando pelo ABC, contra esses maiores clubes do Brasil. E eu pensei, como é que chegar lá a bola e pata? Tudo porque hoje a gente não vê, antes tinha revistinha do placar, né? A gente vê as notas que a gente atingia todos os jogos. E nesse, eu dei muita sorte também, me considerar como um melhor dos jogadores do Brasil, porque eu atingi um número de pontos mais alto do que os outros meus concorrentes. O ABC passou mais ou menos, foi cinco, foi seis jogos sem participar. E foi desclassificado do Campeonato Brasileiro. E eu ainda atingi os meus pontos que ninguém outros atingiram. Para mim foi a maior felicidade e uma glória para mim. Para o ABC também. No mês de agosto, o ABC Futebol Clube criou a promoção Pai Mais Querido. Aproveitando o mês, que é todo dedicado aos pais, resolvemos fazer esta justa homenagem àqueles que normalmente nos incentivam, nos dão aquele bom gosto por um time de futebol. Vocês estão entendendo do que eu estou falando, né? Normalmente esse amor passa de geração para geração. E olha, a promoção bombou muito nas nossas redes sociais. Alô, Edição! Solta aí algumas das imagens que foram mandadas pelos nossos torcedores. Olha só, gente de todo lugar do estado participando da promoção. E aí curtindo com o paizão, camisas do ABC, bandeiras. Todo mundo aproveitou bastante e estava de olho, é claro, no resultado dessa promoção que ia premiar o pai e o filho nessa data tão especial. O resultado dessa promoção já saiu e eu estou aqui com Raibundo Alves e com Beatriz Alves. Pai e filha, alvinegros de coração. Exatamente. Claro, desde sempre? Sim, para sempre também. E para sempre, para toda a eternidade, não é isso, gente? Não é. Maravilha ter vocês aqui na TV ABC, sejam muito bem-vindos. Como é que foi participar, Beatriz, da promoção? Quando é que você soube e resolveu entrar no jogo? Publiquei a foto e saí compartilhando, o pessoal curtindo. Eu sabia que eu era muito especialista também e o pessoal resolveu me ajudar. Avisou? Ela avisou que os senhores estavam concorrendo? Ela me avisou lá depois da metade, mais ou menos, do período que ela começou, né? Mais ou menos, umas duas horas depois, ela me informou. E o senhor achou assim, vamos ganhar ou não? Eu achei legal, eu achei legal, eu incentivei também, né? Eu também, meu pai me ensinou aí para o JL, também eu acompanhei ele, comecei a ir lá. E vim para o Machadão e hoje na Arena, em Frasqueirão. E também sempre vem todo mundo lá em casa, é vencedista e se for de outro time também, a gente dá um jeitinho de mudar. De mudar? Muito bom, senhor Armando. Me diga uma coisa, você fez a campanha. Para quem não lembra, para quem não sabe, explica qual era o critério para participar, para vencer a campanha. Sim, era a foto mais curtida. Então você, como é que você fez? Todos os amigos possíveis e imagináveis, você chamou. Estava colocando o pessoal para curtir, pedi para o pessoal pedir curtida também, e aí deu certo. Bia, e como é que foi? Quantas curtidas no finalmente aí? Deu em torno de 700 curtidas. Foi muita coisa, hein? Conseguiu participar da Adesão, foi legal. Agora hoje vocês estão aqui para receber esse prêmio, mas não só isso, né? Está sendo especial por algum outro motivo. Vocês já tinham visto um treino do Mais Querido assim, tão de perto? A gente está no gramado da Arena das Dunas, estádio de Natal para a Copa do Mundo. Está sendo bacana? A emoção vai começar pelo seu pai, tá? Está sendo bacana? Está sendo diferente? Realmente, com certeza. É a primeira vez que eu estou vendo aqui, né? Já estive na arquibancada várias vezes, mas é a primeira vez no gramado e estou achando bem legal. E melhor ainda com a vitória amanhã, se Deus quiser. É, isso aí é o que mais interessa, né? E para você também, Bia. Como é que está sendo? Você que vai a todos os jogos, você já disse. Eu nunca tinha tido essa sensação, né? De participar tão perto do treino do Mais Querido. Está certo, gente. Obrigado pela participação de vocês, pela presença aqui, mas vamos ao que interessa, né? Vocês vieram aqui para receber um prêmio à final, né? Lembra aí, o que é que tinha lá na premiação para quem tivesse mais curtida? Uma diária. Isso, It Vila do Mar. Isso mesmo. Já ganharam, já está dentro. Já vai curtir um hotelzão massa. Primeira, tá bom? Um jantar no Salve Brasa. Já vai também dar aquela forrada, né, Sr. Ramon? A cervejinha também. Bacana, tudo, tudo. E a camisa do Centenário da ABC. Almoço garantido, hospedagem garantida e a camisa está aqui na minha mão. Agora eu vou pedir para você entregar para o seu pai, dar um beijo, se quiser fazer uma declaração para ele ficar à vontade. A casa é sua, Bia. Minha filha querida. Abre para a gente aí, Sr. Ramon, por favor, para ver como é que é essa camisa que tem aqui. Ok, minha filha querida. Puxando aqui. Aí. Segura a caixinha. Até a caixa é bonita, né? Vale a pena guardar até a caixa. Gostou, Sr. Ramon? Maravilha, maravilha. Vai sair agora igual a filha na rua aí, poder vir torcer para o ABC logo mais? Já vamos vestir, que é para ver como é que fica. É a nossa camisa do centenário, camisa especial. Legal, né? Gostou? Ótimo. Valeu a pena participar da promoção? Valeu, muito legal. Então valeu, gente. Mais uma vez, obrigado por participarem aqui da promoção. E agora para a gente encerrar, vocês têm algum recado para a frasqueira? Fique à vontade. Sim, para participar de promoções como essa, se associar ao ABC, participar, acompanhar o ABC nas mídias sociais e estar mais junto do clube, que é se associando e estando mais presente nos jogos do mais querido. Aprendeu direitinho, eu vou contratar a Beatriz, viu, Sr. Ramon? Tá bom. E o senhor tem recado também para dar? É, é a mesma coisa e incentivar a torcida alvinegra, que realmente é uma torcida imensa aqui que nós temos no Rio Grande do Norte. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês, tá bom? Parabéns pelo presente, por ganharem essa promoção, pai mais querido. E é isso. TV ABC volta daqui a pouquinho. No próximo bloco, a TV ABC te leva para dentro da frasqueira. Ouvimos declarações de amor de torcedores apaixonados pelo mais querido. E ainda, uma entrevista com o nosso lateral Marcílio, prata da casa, que foi eleito uma das revelações desta Série B. Descreva para mim seu amor pelo mais querido. Meu amor? Ximara. É, assim, é acima do que se pode escrever. É inexplicável, o sentimento de amor que eu tenho pelo ABC é muito grande, é de não perder nenhum jogo, de estar sempre junto, estar sempre torcendo nos jogos. É, paixão por ABC, mesmo não acreditando, não tendo condições, mas a gente está sempre torcendo, está sempre apoiando, está dando tudo para o ABC. Você cresceu aprendendo o quê? O ABC é o melhor. E como é que é torcer? Como é que é vir para a arquibancada, empurrar o time e gritar? É ótimo, porque apoiar é muito importante, né? A pessoa fica nervosa, mas faz parte. Aninha, qual é o seu time do coração? ABC. E é um amor compartilhado, é a família inteira, assim? Ah, desde sempre, desde que eu sabia que estava grávida, que a primeira roupinha já foi do ABC, independente do que fosse. Essa aqui, a gente viu umas imagens dela que ela torce muito, ela grita, ela vibra. Toda família tem que ser ABC. A gente tem que gostar do que é nosso, do que é da terra, né? O ABC é da terra. Sou sócio. Quando posso, quase sempre jogo na turmania. Tento ajudar o ABC de todas as formas, porque é dessa forma que a gente vai crescer a cada dia a mais. Bom, eu sou conselheiro dos mais antigos do ABC, sou dono de cadeira cativa, sou sócio ouro e jogo na turmania toda semana. E só isso, basta ou aqui na beira do campo, quando a couro está comendo lá dentro, tem que fazer o quê? Olha aqui o que eu tomei agora, neste tanto, remédio para aguentar o sofrimento pelo ABC. Faz parte. Faz parte. É sempre apoiar, o ABC esteve, estando onde estiver, nós estaremos lá. Vamos aproveitar que o treino acabou para a gente bater um papo super especial com esse cara aqui, Marcílio Miguel da Silva. Acertei? Acertei. Cria da casa, nascido aqui em Natal, gente. Tem 20 anos e sabe por que ele está aqui na TV ABC hoje? Porque ele foi eleito uma das revelações da Série B de 2015. Melhor lateral esquerdo, revelação. E aí, Marcílio, como é que você soube dessa notícia? Obviamente, muito feliz com isso, né? Ah, muito, muito feliz. É, os pessoal, meus amigos, mandaram para mim vir no Globo Esporte. Muito feliz, muito trabalho, trabalhei muito, graças a Deus. Aconteceu isso e vou trabalhar mais ainda. A meta é chegar onde? A meta é chegar mais que é isso que eu estou fazendo. Sempre mais longe. Sempre mais longe. O Fabinho passa mais atrás, o Marcílio chega ali para construir a jogada. A tabela sai boa. O Marcílio chega para a bola. Gol! Do ABC! Marcílio! O garoto Marcílio, número 6. Tabelou desde o meio campo. Entrou livre na área para concluir. E empata a partida no começo do segundo tempo. Está aí. Tabelou e concluiu. Ali, sem chances para o Júlio César. Você, nascido em Natal, como tantos outros talentos que o ABC já revelou. E como é que começou tudo isso? O sonho de ser jogador de futebol vem desde menino mesmo? Desde menino mesmo. Desde pequenininho já pensava em jogar bola, pensava de estar no time grande assim, como eu estou nesses tempos. Mas, graças a Deus, está tudo acontecendo isso. O meu sonho já está ficando melhor. O meu sonho mais é daqui para frente, ter mais time grande para mim. Entendi. E sua chegada no ABC, como é que foi? Com quantos anos você chegou no clube? O que você já conquistou pelo ABC? Ah, cheguei no clube em 2011, 17 anos, na base. Fui, fui indo, fui campeão, fui vice. Graças a Deus estou indo aqui, fui campeão já profissional também. A gente na TV ABC mostrou uma reportagem especial sobre o trabalho das categorias de base do clube. E a gente visitou uma sala, inclusive você está vendo as imagens aí da sala, cheia de troféus. Então, um bocado desses troféus aí, tem a participação do Marcílio lá. Você estava na lateral esquerda, ajudando na defesa, ajudando no ataque, dando essa força para o time. É, isso é verdade. Graças a Deus tem lá, todo mundo fala isso. A minha função mesmo é ajudar o time a ser campeão, para todo mundo ajudar todo mundo. E a família, participação da família nisso tudo? A família é de abecedistas, frequenta os jogos, quem é que vai tanto, quem é que está lá? Quem é que é Marcílio, UFC e não abre? Ah, isso é verdade, minha família está de abecedista. Fiz enquanto vários meus irmãos, minha mãe também está indo, assiste para a TV. Meus amigos também, todos os jogos estão lá me apoiando. O que é mais difícil, Marcílio, da carreira, da rotina de um jogador, talvez alguma coisa que você, mais novo, não imaginasse? O que é mais complicado? Ah, isso é difícil, muita coisa. Ninguém acreditava na pessoa, mesmo que ia ser na base, ninguém acreditava em mim se eu ia subir ou não. Mas graças a Deus eu subi e aproveitei. Marcílio, obrigado pelo papo, sucesso na caminhada, que você ajude o ABC a conquistar ainda mais vitórias, tá bom? Ah, obrigado. Ele prefere primeiro o Marcílio. Marcílio vai para a jogada individual e que jogada do Marcílio, saiu na cara do gol, fez o cruzamento. Gol! Caique do ABC! Numa linda jogada, numa linda jogada do ABC. O Marcílio fez uma jogada sensacional, né? E o Caique, meu amigo, tá fazendo ali a sua homenagem. Olha o lance outra vez do Marcílio. Que jogada, que lance! Ó, 80% do gol para o Marcílio. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente manda aquela energia positiva para os nossos guerreiros que entram em campo logo mais contra o Vitória pela Série B do Campeonato Brasileiro. A você, torcedor alvinegro, aquele convite especial para reforçar o nosso time, para você também jogar junto. Seja sócio mais querido e marque o ABC como time do coração na Time Mania. Obrigado pela companhia e pela audiência. Até a próxima, TV ABC. Alô, nação alvinegra! Alô, nação alvinegra! ABC Clube do povo Campeão das multidões Serás sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra potiguar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar É bola pra ali, é bola pra lá O abc clube do povo Campeão das multidões Serás sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra potiguar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar É bola pra ali, é bola pra lá A turma joga com classe e com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido Salve o mais querido Salve o mais querido Salve o mais querido É bola pra aqui, é bola pra lá A turma joga com classe e com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido Salve o mais querido Salve o mais querido Salve o mais querido